Mandelão dos Frux Entendi o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim Vem jogar pra mim, faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim Esse daí? Aham, esse daí é o Pateca Santos, pô O astro de Youtube Mandelão dos Frux Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Entendi o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim Vem jogar pra mim, faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim Entendi o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim Vem jogar pra mim, faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim Mandelão dos Frux Entendi o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim Esse daí? Ah, esse daí é o PtK Santos, pô, o astro de Youtube Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Entendi o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim Entendi o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra prisoner Vem jogar pra terra Tá, Vem jogar pratv Péu, cotonete, parem, parem, parem,錢 Péu, cotonete, parem, parem, parem Ouvido aí que o senhor vai escutar Braba, tá ligado? Aí, segue o nosso Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos fluxo Legenda Adriana Zanotto